E quando a saudade aperta o peito Procuro aliviar de qualquer jeito De copo em copo apago o seu beijo Mas tá foda, ainda te desejo Vou seguindo em frente, tô tão diferente Mas minha mente não te perdoou Você magoou, me traiu, machucou Vai comer agora o que plantou Eu tô de copo na mão E o coração no gelo Bebendo, beijando e te esquecendo E você me vendo Eu tô de copo na mão E o coração no gelo Bebendo, beijando e te esquecendo E você me vendo E quando a saudade aperta o peito Procuro aliviar de qualquer jeito De copo em copo apago o seu beijo Mas tá foda, ainda te desejo Vou seguindo em frente, tô tão diferente Mas minha mente não te perdoou Você magoou, me traiu, machucou Vai comer agora o que plantou Eu tô de copo na mão E o coração no gelo Bebendo, beijando e te esquecendo E você me vendo Eu tô de copo na mão E o coração no gelo Bebendo, beijando e te esquecendo E você me vendo Eu tô de copo na mão E o coração no gelo Bebendo, beijando e te esquecendo E você me vendo Bebendo, beijando e te esquecendo E você me vendo Eu tô de copo na mão E eu tô de copo na mão E você me vendo